Oi coisinha, eu tô aqui a convite do Rogério Balesteros, que é governador do Distrito 4760 do Rotary, mais a mulher dele, a Silvana Balesteros, que coordena as Casas da Amizade do Distrito 4760. Pode chamar vocês, minha filha, pra conferência que vai acontecer dia 29 e 30 de maio agora. E eu, concessa, vou tecer prosa pra vocês no Chá da Amizade, que vai acontecer no dia 29, sábado, às 4 horas da tarde. Então é isso, é com muita alegria que eu tô aqui fazendo esse convite pra vocês. Viu coisinha? Espero vocês aí, online, no Chá da Amizade, 29, 4 horas da tarde. Vamos tecer uma prosa. Obrigada as coisinhas, Silvana, Rogério, tô aí.